Sabe aquele momento em que você gostaria muito de conversar com alguém, mas não tem ninguém por perto? Você sente aquele vazio doído na alma e ninguém fica sabendo. Deita no cantinho da sua cama, abraça seu travesseiro, aperta, se sente sozinho. Ninguém está ali naquele momento em que você mais precisa. Se você se sente assim às vezes, eu tenho algo para te dizer. Quando você se sentir sozinho, nos momentos de solidão, Deus está aí bem perto de você. E é justamente nesses momentos de solidão e carência que Deus se aproxima mais de você. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, Deus disse Ele sabe quando você não está bem e Ele fica por perto. E sabe por quê? Porque Ele espera que você converse com Ele. Deus ama você e espera que você faça dEle o seu melhor amigo. Deus é muito mais real do que você pensa e sentirá preencher seu coração com uma paz que só Ele pode dar. Veja com os olhos da fé todas as coisas maravilhosas que Deus faz e tem preparado para você. E Ele quer e vai te abençoar simplesmente por você dividir o seu mundo com Ele. Que hoje você encontre em Deus a paz e o amigo que você tanto precisa. Deus te abençoe.